E hoje você vai aprender como transformar uma luz assim, em uma luz assim. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui meio diferente, que a gente não está acostumado a fazer, que é colocar a mão na massa. Muita gente pergunta sobre a nossa luz, e hoje eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês como é que eu faço uma luz soft, sem usar softbox. Essa luz custou... deixa eu ver algo lá... 35 mais 5... Essa luz aqui custou R$60 por um ponto de luz, e fica uma luz muito bonita para gravação, vocês vão ver. A gente está aqui, antigamente eu usava essa luz aqui, feita em casa, do it yourself, muito, muito baratinho também. Só que o problema dela é que a qualidade da luz não é tão boa quanto aquela ali. Isso aqui é basicamente uma forma de bolo, aqui a gente tem um LED strip, que a Isa mesmo colou aqui, bonitinho. E a gente coloca a fonte nela. Bonitinho, só que não. É, mas quando liga não dá para ver, né? É. E aí, isso é uma boa fonte de luz, só que o problema dela é que, talvez você esteja vendo aí, ela tem um pouco de cor magenta, um pouco de cor verde, que perde um pouco a qualidade no vídeo. E por isso a gente vai usar uma luz que tem um CRI muito melhor. A lâmpada que a gente está usando é essa aqui, ó. Lâmpada loja, né? De 100 watts. Põe aqui, foca aqui. Está focando meninas. Agora a gente vai ter que instalar aqui. Eu já fiz um dos furos que ele está aqui. E a gente vai fazer outro furo aqui do lado. E o mais difícil aqui, na verdade, é que para gravar, eu sempre tenho essa coisa de, putz, a gente tem que montar o estúdio praticamente. Porque essa aqui é a nossa sala de estar, né? Além de ser o nosso estúdio, o nosso cenário do Conacine, ela é a nossa sala de estar. E para mim, toda vez que eu tenho que dispensar como é que a gente coloca, principalmente quando a gente não tem muito espaço para ficar colocando tripé aqui, eu tive uma ideia. Que é simplesmente pendurar essa lâmpada aqui, a gente vai deixar de certa forma como algo decorativo, né? Vai ser nossa decoração fixa. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, funcional. Funcional. E isso aqui vai ser a luz que vai ficar aqui. Eu vou deixar uma luz aqui, outra aqui, para que quando eu sentar, eu tenha uma luz de cada lado, né? Dois pontos de luz. Esse é o seguinte ali. Que eu vou sentar aqui, um pouquinho mais para frente, mas é isso aí. Show! Então vamos lá furar isso aqui, porque já está quase 6 horas da tarde e depois das 6 a gente não pode furar mais. E para furar, como a gente tem fio saindo daqui até esse negócio aqui que é a caixa de luz, eu tenho que furar de uma forma que não vá colocar fogo na casa, né? E para evitar qualquer tipo de problema, eu acho melhor a gente desligar a força. E antes de desligar a força, é melhor desligar o computador. Não, amor, não pode. Por quê? A máquina. Deixa eu ver quanto tempo está lá. Tá. Ai, falta 6 minutos. Uhul! E galera, para você que não sabe, para pendurar isso aqui custa 3 reais em qualquer depósito, né? Eu escolhi o número 10, que ele é um pouco mais gordinho, um pouco mais firme. Mostrei. Exato. Então, isso aqui é o 10, significa que você vai precisar de uma broca número 10. Essa broca número 10, ela é bem gordona. E se você vai furar o teto, é bom que você saiba que isso não é brincadeira. A broca número 10, ela é mais gordinha que as normais. Eu tive que comprar isso separado, custa uns 22 reais só a broca. E isso não importa muito, porque você pode colocar qualquer um, né? Mas se você for furar concreto, precisa ter essa pontinha de concreto aqui. Tá vendo, meninas? E enfim, é isso. E agora a gente vai furar. Eu mais ou menos peguei o mapinha aqui, a planta do apartamento, para não furar nenhum cano de... Elétrica, né? Para não cagar tudo. Mas... Para não destruir o prédio, né? Para não destruir a nossa casa, né? Não pega fogo em nada. Vai saber. A gente vai desligar tudo. Sim. E agora vamos fazer a luz do luar. Não brinquem. Isso aqui é coisa séria. Puta. Que burro. Entenderam, crianças? Se vocês forem usar a energia, você não pode desligar. Eu já desenhei aqui onde a gente vai querer o buraco, para poder fazer dos dois lados, tá, gente? E... Para furar concreto, tem um lado aqui que tem um martelinho desenhado. Tem que usar ele, tá? E demora mesmo e faz... E faz... Bagunça mesmo. Buraco está fazendo. Eu coloquei aqui uma fita exatamente do tamanho da bucha. Olha o tanto de pó ali. É. E tem... Existem várias estratégias para não ter esse pó, mas a gente limpa depois. E o furo está feito. Sempre é importante tirar isso da tomada, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Vamos ver se não explode nada? Pum! Agora a gente vai pegar a bucha e colocar ali. Pega a sua buchinha. Com a ajuda de um martelinho. Você pega a sua buchinha, enfia no buraquinho. Pronto. Foi bem simples. A gente vai fazer de novo ali. Pronto. Isso agora nunca mais vai sair daqui. E agora a parte mais simples. Eu quero fazer um? Quer? É. Pode fazer comenta. Qual? Você escolhe. Acho que você que está mais fácil. É só rodar, né? É. Nossa, que simples. Depois para tirar é só rodar de novo. Tá bom, né? Não vai sair voando. E agora nós temos um gancho no teto. Curtiu? Uhum. Quer fazer outro? Ah, vou fazer então. Você furou, eu vou. Gente, o importante é a segurança, né? O importante é... Tcharam! Outro gancho. E agora a gente conseguiu colocar aqui esse primeiro, né? Como você vê. Mas, Fernando, como é que funciona essa lampadinha? Como é que você montou? Basicamente é composto de três peças diferentes. A primeira delas é simplesmente um bocal. Sentei. Um bocal comum que você pode comprar em qualquer lugar. Eu vou colocar o link aqui de onde eu comprei no Mercado Livre. Porque ele já vem montadinho, já vem perfeito. Isso aqui é de tecido também. Então fica bonito na casa. Você pode escolher de qualquer cor que você quiser. E pluga direto na tomada. Tá? Essa é a ideia. E aí a gente tem aqui uma lâmpada halógena. 3.000 Kelvin, que é a temperatura dela. É um pouco mais amarelinha. Mas isso para você não vai ter problema nenhum. E ela tem 100 watts de potência. E aí a única coisa que você tem que ver é... Essa lâmpada tem de duas voltagens diferentes. Tem 110 e 220. Então você escolhe uma delas. Essa aqui é 110. Porque a minha casa inteira é 110. E a gente vai colocar agora... E essa lâmpada aqui... Só dá um zoom aqui, Zé. Que é importante isso. Essa lâmpada aqui... Tá vendo que dentro dela você tem... Ela não é uma lâmpada normal. Mas ela... A lâmpada custou 5 reais. No máximo. Acho que uns 4, né? Por aí. Isso aqui custou 35 reais cada um. Isso são 4 metros de fio. Tá? Isso aqui são 4 metros. Aqui são 3. Que você simplesmente conecta. Aí. E essa aqui esquenta um pouquinho, tá? Ela não é igual ao LED, não. Simplesmente liga e desliga. Mas como a gente não vai usar para ficar acesa assim todo dia... Isso aí. Ela gasta bastante também, tá? Então não use como lâmpada normal de casa. Porque vai gastar tipo 10 vezes mais do que uma lâmpada normal. Mas para gravar ela é muito boa. E o melhor dessa lâmpada aqui... Porque o CRI dela é muito bom. O que é o CRI? É o índice de cor. Né? O índice de fidelidade de cor. Então quanto maior... É de 0 a 100 esse índice. Quanto mais perto de 100, melhor. O que que significa? Uma imagem melhor na sua câmera, tá? E a luz de LED, por exemplo... Essas que a gente compra em qualquer lugar... Tem mais ou menos 70. Né? Um LED muito, muito bom tem 90. Essa aqui tem 100. Então é uma lâmpada muito parecida com a luz do sol direta. E aí pra fazer... Mas se a gente ligar aqui, tá vendo? Fica uma sombra feia, fica duro e tal. Como é que a gente faz pra difundir isso? A gente vai usar uma China Ball. E essa China Ball aqui também custa 10 reais em qualquer loja. Sei lá, eu comprei no Mercado Livre também, mas deve ter em lojas em... Sei lá. Onde tem? Onde a gente tem? Na Liberdade vende? Na Liberdade tem. Acho que loja... Dependendo de 1,99. É, eles chamam de bola japonesa ou bola chinesa. Mas acho que deve ser mais barato. Dependendo do lugar, ou lanterna japonesa, ou lanterna chinesa. E ele vem nessas duas partes, ó. Vem isso aqui, né? E geralmente vem tipo um envelopinho assim. E esse arame. Você simplesmente coloca aqui. Levanta desse jeito. Prende esses dois ferrinhos. E pronto. Essa é a bola de papel. E ela é muito bonitinha, né? Até pra usar em casa normal, assim, como luminária. Sim. E aí você pega essa lâmpada, enfia aqui dentro. Aqui você tem uma presilinha. Tem dois ganchinhos ali. Tem dois ganchinhos. E é isso. Essa é a luminária. E agora a gente vai fazer um esquema que é... Essa aqui... Ó, vocês viram que eu coloquei dois fios dentro de cada bola, né? Daquela ali. E dessa vai ser a mesma coisa. Porque eu quero colocar duas lâmpadas aqui dentro. Teoricamente dá pra fazer com um fio só e colocar dois bocais. Mas eu não quero ficar me aventurando. Porque é a última vez que eu tentei. Eu quase coloquei fogo na casa. E coloquei fogo na minha calça. Derreteu a calça. É melhor... É um prejuízo que não precisa. Então a gente vai colocar ali. E vocês vão ver o resultado final. É. Na verdade não é difícil fazer um... Um fio desse. Porque aquele outro ali foi a gente que fez. É verdade. Aquele inteiro. Só que a diferença é que no bocal ali já é o interruptor também. Sim. Esse... Tá. E também tem outra coisa. Esse fio que a gente comprou... Aliás, esse bocal que a gente comprou... Ele já era todo... Todo perfeitinho. Ele era preto. É, ele era todo pronto. Não, mas por dentro a fiação... É, ele já era todo pronto. Era só abrir e fechar o... A paradinha lá, o... Isso aí. O parafusinho. É, o parafusinho. E... Então a gente vai pendurar isso aqui agora. E a gente já se fala daqui a pouco. Essa é mais ou menos a luz. É assim que vai ficar aqui. Depois a gente vai dar uma melhorada nesses fios. Ah, sei lá. Deixa ele mais juntinho. Não sei se com o tempo ele vai melhorar. É, talvez uma abracadeirinha. É. Mas por enquanto é isso aqui. Ó. Deixei só um ligado. Mas dá para ligar os dois. Acho que já fica... Melhor a ideia. E aí agora quando eu vou gravar... Ele grava. Ele já pega ali. A gente pega esses dois. A gente coloca os dois aqui. Vocês estão prontos? Para a revelação? E essa é a ideia desse do it yourself. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Essa lâmpada, ela é boa para ficar bem pertinho da gente. Você está vendo que é uma luz bem... Bem suave. Não tem muitas sombras. É bom para gravar vlog. Para gravar vídeos de pertinho assim. Para você tirar foto das famílias que você faz no Instagram. Você não é lá. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.